Bom, estamos de volta e eu já quero destacar a sequência do desafio Domínio da Bola por Santa Catarina, com o nosso Martinho das Embaixadinhas, que segue com esse objetivo, cruzar o Estado fazendo isso aí, Embaixadinhas, e colocar seu nome no livro dos recordes. Ele já percorreu 3.018 quilômetros pelo Estado, visitou 197 municípios catarinenses e essa semana completou 17 quilômetros visitando Águas Frias. Está aí as imagens de Martinho das Embaixadinhas tomando uma aguinha, esse não é bobo. Semana que vem, sequência do desafio Nova Itaberaba e Abelardo Luz. A ideia é colocar seu nome mais uma vez no livro dos recordes. Valeu Martinho!